Fala pessoal! No vídeo de hoje vou estar demonstrando para vocês aqui a instalação, os ajustes necessários para instalar esse Transbike no rack do carro. Show? Então vem comigo! Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal, eu sou Alexandre Delmeida do canal PowerSixBike e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar aí mais em detalhe sobre a instalação desse Transbike no rack de teto e do carro. Show? Lembrando pessoal que no vídeo passado eu fiz um box, falei um pouco mais sobre esse Transbike e falei também que eu estava reformando os Transbikes que eu já tenho aqui, então vou fazer a instalação de três Transbikes no carro e vou mostrar em detalhe para vocês. Então como ele veio desmontado, eu fiz um box lá, tem que fazer o ajuste, colocar aqui o braço do Transbike. Lembrando pessoal, se você não for inscrito, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos aí, como esse aqui que eu trago aqui no canal. Show? Então vem comigo! Então pessoal, aqui na minha bancada, né, o Transbike vem aqui em duas peças separadas, né? Então o que eu tenho ali, ele é inteiriço, esse aqui vem em duas partes, então é preciso fazer a emenda aqui dessas duas peças. E para isso, né, o pessoal mandou aqui, né, esses parafusos aqui mais pequenos, esses parafusos aqui, são três, né, para os três buracos. E lembrando também pessoal, que eles não deram, não mandaram essa, essa arruela aqui, né, travante, né? Então para um mais segurança e mais reforço, né, como eu tenho elas aqui, vou estar colocando aqui para a gente dar mais firmeza aqui na peça. Apesar que a porca aqui é do, do tipo travante, aí mesmo assim vou estar colocando mais essas arruelas, certo? Então acompanha aqui fazendo a junção aqui das duas peças. Então aqui eu vou usar aqui pessoal, duas chaves 11, né, vou estar usando essa aqui de soquete, com catraca, e essa aqui para firmar a porca do outro lado. Então aí pessoal, primeira parte feita, porém, eu não, eu tenho outros modelos, né, que é inteiro, e não tem esses parafusos aqui, e na verdade, na real, eu não gostei desse, né, que nesse modelo aqui veio, é, cortado, né, até mesmo ficou esteticamente, que não ficou legal, não ficou bonito, e, mas é o que veio dessa forma, e não sei se eles têm a, é, com a calha inteira, né, mas enfim, né, vamos estar instalando aqui, como veio dessa forma, vamos estar fazendo a instalação dessa forma mesmo, legal? Então aqui pessoal, fiz uma mudança, né, coloquei aqui, desparafusei de novo, e fiz uma parte aqui, coloquei essa, a parte traseira por cima, né, ficou mais bonita aqui, né, a colocação, mas mesmo assim ainda, eu preferia que essa peça aqui fosse única, né, daria, não ficaria com essa emenda. Então, se você for aí, quando colocar, coloca a sua parte aqui, essa parte traseira por cima da, da frente, que fica mais, melhor. Show? Agora vamos estar colocando aqui, os braços, né, que vai estar segurando a, a bike, legal? Então pessoal, como eu falei lá no vídeo passado, né, futuramente aí, esse parafuso aqui, ele é bem fraco, né, ele acaba em, é, entortando, né, e futuramente tem que fazer a substituição. Então eu vou mostrar aí no, no outro rack que eu tenho, que eu vou estar colocando aqui uma barra, roscada no lugar desse parafuso. Mas por enquanto, né, como tá novo, eu vou estar usando ele mesmo, e futuramente a gente acaba substituindo. Então aqui ele vem, esses dois parafusos, né, vamos estar soltando aqui, pra fazer a fixação aqui no Transbike. Aqui não tem segredo, é só se parafusar aqui, e fazer a, e se está parafusando ali no Transbike. Show? Então aqui pessoal, é, lembrando, né, que tem que ficar bem atento aqui com a curva, tá, que vai encaixar na bike, né, que vai estar segurando a bike. Se você colocar dessa forma aqui, isso tá errado, né? Então dessa forma aqui, pro quadro, né, pra esse aqui abraçar o quadro. Dei aqui, pessoal, outra, dando uma olhada aqui, outro ponto negativo, né, que nos outros quadros vem essa parte aqui, achatada, né, como no modelo anterior que eu tenho aqui, vem com essa parte aqui, achatada, facilitando mais assim a colocação. E esse aqui, no caso, né, vem com, está vindo aqui, interiço. Não sei se, se é um ponto negativo, mas, relacionado a outros modelos, não sei se é pra deixar mais reforçado. Mas, enfim, vem aqui, essa parte interiço. E, você vai encaixar aqui pelo lado de dentro, né, vamos estar fazendo aqui a instalação pelo lado de dentro. Show? Show, então aqui vem, vem um parafuso, né? Então isso aqui já é um parafuso, é, 10, né, não é mais parafuso com chave 11. É um parafuso com chave 10. Então vem três arruelas, né, e uma porta. E vamos estar encaixando aqui. Então, no caso aqui, não precisa ser bem apertado, para ele ter esse movimento aqui, de subir e descer, né? Agora vamos estar fazendo o outro lado, da mesma forma. Ah, pessoal, esqueci aqui, que no outro modelo que eu tenho ali, ele tem uma arruela aqui, que vai entre essa parte e o braço. se não veio junto, e eu vou estar colocando aqui também, né, para trazer aí a maior agilidade que não movimenta, para não estar travando. Legal? 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 Então é isso aí, pessoal, é só colocar aqui, né, a parte aqui do meio. Então, dessa forma aqui, o rack já está pronto, né, o Transbike aqui já está pronto, para ir para o rack do carro. Legal? Então eu vou fazer essa mesma preparação, né, nos outros. É, daí no caso, lá no, para instalação no rack do carro, tem essas borrachinhas. Tem esses verros que vão por baixo, né, e tem os parafusos. Então eu vou estar mostrando para vocês em detalhe lá também, a colocação no carro. Show! 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 Obrigado.